Olá, boa noite. Mais uma vez estou eu invadindo aqui o Instagram da Essentia. Hoje a gente vai fazer uma live com o doutor Gustavo Vilela. Meu nome é Ana Maria, eu sou diretora comercial da Essentia Farma e eu estou aqui com a Clarissa. Meu nome é Clarissa, sou farmacêutica, sou diretora de pesquisa e desenvolvimento do grupo Essentia. E hoje a gente vai falar com o doutor Gustavo sobre o uso da suplementação na prática clínica. Oi! Olá, Gustavo! Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo! Primeiro de tudo eu quero te agradecer. Eu te agradeço pelo convite, tão honroso de falar com vocês aí. Eu acho que vai ser bem bacana o papo, as perguntas que a gente fez aqui, eu acho que vai ser útil para muita gente. Espero que sim. E aí? Então, doutor Gustavo, também muito obrigada pela sua participação, por dividir todo o seu conhecimento, né, para a gente compartilhar aí um pouquinho conosco. Então, para começar, eu gostaria que o doutor falasse um pouco da sua trajetória na medicina, né, como tudo aconteceu e qual foi o seu interesse por inserir a medicina integrativa na sua prática clínica? Bom, a minha formação foi em medicina, foi na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e depois fiz residência médica em clínica, hematologia, banco de sangue, transplante de medula óssea, que são as doenças do sangue, né, as leucemias, os linfomas, câncer do sangue, e esse foi o meu caminho de formação principal, né. E a partir dos últimos 12, 13 anos, eu tive uma coisa minha, desde dentro de mim, assim, que me chamou mesmo para ir buscar outros estudos, outras formas de pensar, de analisar os pacientes, de tratar. Foi um chamado interno que aconteceu em mim naturalmente. Veio aos poucos, assim, foi um interesse meu espontâneo, curiosidade própria. Então, eu tinha um pouco de frustração porque eu ia nos congressos, né, e você... Até hoje é assim, você vai no congresso de oncologia ou de hematologia, eles vão estudar o estudo A, um estudo que vai estudar a droga A versus a droga B, né, tal esquema de químico versus outro esquema de químico. Então, fica só nesse tipo de discussão. Quais drogas para o paciente? E você não tem uma discussão além disso, né, da célula, do estilo de vida, da parte emocional, da alimentação. Então, o global fica muito longe das discussões deles lá. Então, eu ficava meio frustrado. Era um aprendizado muito mecanicista, assim, de drogas farmacológicas apenas. E para mim era pouco. Então, aquilo, lógico, era importante, mas eu sentia que eu tinha que buscar um pouco mais que aquilo. Então, foi isso aqui. Esse foi o meu caminho. Foi dessa forma. E faz quanto tempo, doutor? Isso deve ter uns 12, 13 anos já que eu fiz essa mudança, essa busca aí. Então, acho que foi mais ou menos quando a gente se conheceu. Provavelmente, sim. Acho que faz aí uns 10, 12 anos aí que a gente se conhece. É verdade. Então, doutor, para o público entender um pouco mais, né, como funciona a medicina integrativa. O doutor poderia citar, assim, algum exemplo de alguma doença crônica? Como que você visualiza o paciente? Como que você trata o paciente, né? Para entender um pouco mais, né? Dessa fisiologia toda, né? Dessa grande abrangência que a medicina integrativa tem, né? Nessa visão de um todo. Sim. Na medicina integrativa, a gente... E, na verdade, eu não gosto desses termos que a gente acaba inventando, né? Medicina integrativa, medicina complementar, medicina funcional, medicina isso, medicina aquilo. Na verdade, só existe um tipo de medicina. É uma medicina só, que é o cuidado do paciente, né? Na verdade, esses rótulos que a gente coloca são rótulos didáticos para a gente compreender um pouco a filosofia. Mas, na verdade, tudo isso é medicina, né? Mas a medicina integrativa, ela tem um conceito de tentar... Ou a medicina complementar, a medicina integrativa, tenta buscar compreender um pouco mais a fundo a causa das doenças. E utilizar técnicas não somente ortodoxas, as técnicas modernas, né? Científicas. Mas também resgatar técnicas tradicionais, culturais, ancestrais, que também têm um papel importante na cura. Então, é uma medicina com uma mente mais aberta para novas estratégias, né? Então, um exemplo, por exemplo, imagine um paciente com uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que acomete as articulações, né? E tem dor, deformidades e tal. Então, se você for tratar esse paciente com uma medicina convencional, você vai usar anti-inflamatório, corticoide, quimioterápicos específicos, ou agora tem os anticorpos monoclonais, enfim, drogas super modernas, para tentar minimizar aquela ação inflamatória nas articulações. E isso é a medicina convencional, né? Se a gente parte para a medicina funcional, a medicina integrativa, ela vai tentar... Ok, você pode usar esses medicamentos que são válidos muitas vezes, mas eles não agem na causa, eles agem na inflamação. Mas por que está inflamado naquela articulação, né? Então, a medicina funcional integrativa tenta ir buscar um pouco mais essa causa. Então, ela vai buscar modificar estilos de vida, modificar a alimentação, tratar a saúde intestinal, a saúde do fígado, quer dizer, cuidado... Promover a salutogênese, como a gente fala, quer dizer, promover saúde, o bem-estar, favorecer com que o corpo funcione melhor, sem ficar focando naquela coisa da inflamação que os remédios estão fazendo. Então, é uma estratégia mais global, uma clínica geral, eu digo que é uma clínica geral mais aprofundada, né? Então, essa visão que a gente tem, não se limitar a minimizar os sintomas e a buscar causas também. A gente trabalha bastante com os micróbios, né? O microbioma do nosso intestino, que é importante. A exposição ambiental crônica, tóxica, que a gente está exposto hoje, que dá várias doenças. Então, imagine que a tua artrite inflamatóide seja decorrente, por exemplo, de uma questão alimentar que você tem, porque alguns alimentos podem, no imetismo molecular, provocar a reação cruzada e afetar a tua articulação. Então, pode ter um fundo alimentar, sim. Imagine que só aquele inflamatóide tenha a ver, por exemplo, com uma alergia no alimentar que você tem e um excesso de mercúrio no teu corpo. Você usar um corticoide, um anti-inflamatório, qualquer coisa que seja para tratar a inflamação, você não vai corrigir a tua alergia alimentar, não vai corrigir a intoxicação por mercúrio. Então, fica faltando esse complemento a mais dessa visão diferente, que na medicina autodóxica você não tem essa visão. Então, você buscar uma visão complementar, você somando forças, você tem um resultado muito melhor. Então, essa é a nossa estratégia na medicina integrativa. Sim, sim. É uma visão muito mais abrangente, né? Você fortalece o seu corpo como um todo, você nutre seu corpo como um todo. Então, você acaba fortalecendo o seu organismo não só para tratar aquela doença, né? Sem dúvida. Mas para prevenir uma série de doenças. E entrando um pouco nesse caso, assim, nos casos clínicos, né? O que o doutor tem mais recorrência hoje em dia no seu consultório, né? De casos clínicos, sei lá, pacientes que têm muita doença da tireoide ou alguma doença mais específica, assim, né? O que você vê em comum entre esses pacientes, né? De casos clínicos mais recorrentes, assim, no seu consultório? Olha, a gente atende muitos pacientes que estão com sobrepeso. A gente tem pacientes com dores crônicas super comum. Fibromialgia ou dores articulares, dores musculares, tendinites, dores lombares, né? Essa parte musculoesquelética é muito comum. A gente tem pacientes com distúrbios gastrointestinais, alergias alimentares, muitos gases, estufamento, má digestão, refluxo. Isso é o arroz com feijão que a gente vê no consultório. Muito prevalente mesmo. E o que a gente vê de comum nisso daí tudo, muitas vezes é erro alimentar. Erro alimentar é a base de tudo isso daí que a gente está falando. Sempre tem alguma encrenca alimentar que a gente tem que descobrir, detectar e resolver, tratar. Então, a alimentação é a base de toda a nossa saúde, da doença também, eu costumo dizer. Então, essa é a nossa rotina diária. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. Aí você está falando que você muda um pouco a alimentação das pessoas. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? Assim, que você vai ver, ah, a pessoa tem um distúrbio alimentar ou ela tem alguma energia alimentar. O que que, pelo menos assim, eu vejo muita gente falando, né? A mudança de hábito, tipo assim, ah, quebrar aquela... A pessoa tem um hábito ou ela é sedentária. Como é que você faz para dar esse clique aí, para mudar isso? Porque deve ser difícil, né? Você mudar o caráter de uma pessoa que ela está acostumada a se alimentar de uma forma ou não praticar atividade física. Eu acho que isso deve ser um desafio dentro do consultório. Você conseguir mudar os hábitos. É, é um desafio. Porque o paciente tem que... Ele tem que introjetar dentro dele essa motivação para fazer. Porque a gente é motivado para falar, para explicar, até para fazer na nossa vida pessoal. Mas o paciente tem que encontrar essa ideia, né? E nem sempre é fácil, né? Nem sempre é fácil. Quanto mais idosa é a pessoa, mais velha, mais difícil é ela mudar. Você tem lá os senhorzinhos que vêm com 80 anos de idade, os avózinhos que vêm com 80 anos de idade, comeram errado a vida inteira. Quem é você, moleque, para falar que ela vai comer, está comendo errado há 80 anos, né? Então, é complicado. Tirar o açúcar, tirar a farinha branca. Tirar a farinha branca, imagina. Ela cresceu ouvindo que isso era bom para a saúde, né? Então, é complicado. Então, não é fácil. É um desafio. Mudar hábitos de vida é uma coisa que depende mais do paciente do que depende da gente. Então, a minha postura, ela é muito, nesse ponto, ela é muito tranquila. Eu já sofri muito com isso. Sofri pelos pacientes, por eles não estarem fazendo aquilo. E eu carregava para minhas costas a responsabilidade que era deles, né? Então, hoje eu estou mais tranquilo. Eu falo, olha, a orientação é essa, essa, essa. Tipo, esse é o teu pacote. Vai se virar, né? Assim, não tem como a gente obrigar ninguém a fazer nada e nem sofrer por isso. Então, eu sou muito, nesse ponto, eu sou nem um pouco paternalista. Duas informações e as pessoas adultas, conscientes, têm que entender e fazer aos poucos. Lógico que a gente pode dar ajuda, né? Dar dicas. Não é fácil mudar tudo de uma vez, de uma hora para outra, né? Então, a gente tem que fazer etapas, etapas por etapa, né? Assim, aos passos, passo por passo. Então, se a pessoa sedentária, ela pode começar a caminhar algumas vezes por semana. Depois que ela acostumar, ela pode fazer uma academia. Enfim, ela tem que tentar aos pouquinhos ir mudando o estilo de vida, né? Ela tem que ter essa consciência de fazer isso. E a mesma coisa, a alimentação. Começar a comer mais salada, mais vegetais, que muita gente não come. Então, aos pouquinhos, introduzir isso no prato, fazer uma sopa com vegetais, com legumes, quer dizer, de alguma forma, introduzir essas hortaliças que, quando não está comendo, faz falta. Então, tem que ir aos poucos mesmo. Não é fácil. É a base, né, doutor? A alimentação, a gente sabe que cada vez é mais comprovado que a alimentação, ela é a base, tanto da saúde quanto da doença, né? Sempre, sempre, sempre. É. Então, doutor, pegando um pouquinho desse gancho da alimentação, né, o doutor poderia compartilhar conosco um processo fisiológico, por exemplo, de uma pessoa que come em excesso o açúcar, né? Como que isso pode prejudicar nosso corpo? O que que é a ingestão desse açúcar, né, no nosso corpo, ele pode prejudicar a nossa saúde de uma forma geral? O doutor poderia entrar um pouquinho mais na fisiologia pra falar o que que acontece? Sim. Bom, o açúcar, que é a primeira coisa que o açúcar pode produzir, pode não, ele produz inflamação no corpo, inflamação intestinal, ele pode fazer mutações nas células do intestino, que você tem ideia. Então, se você consumir demais, você pode, só por isso, lesar as células, era muito radical livre. Então, é um alimento que danifica as células. Lógico que nós temos mecanismos de reparação, nós temos mecanismos de controle e de consertar o que foi danificado no nosso sistema, né? Mas, esses processos de auto-reparação também dependem de alimentos, de nutrientes. Então, se você consome muito açúcar que danifica e tem uma falta dos nutrientes protetores, você fica com desbalanço, você não consegue se regular, se adaptar ao açúcar que você consumiu. Então, ele pode fazer tudo isso que eu falei. Além disso, alterar a parte hormonal, a insulina, né? Que é um hormônio que é obesogênico, né? A insulina, ela faz obesidade, gera muita gordura corporal e faz, danifica, né? As artérias, nervos, neurônios, as células em geral, né? O açúcar carameliza as células e danifica. Então, todos os tecidos sofrem com o consumo de açúcar exagerado, né? Sim, sim. É um processo inflamatório silencioso, né? Crônico silencioso. É. Ligado à obesidade, ao câncer, ao diabetes, a doença neurodegenerativa, tudo isso tem ligação com o açúcar, no fundo. Sim, sim. E eu acho que deve ser um dos alimentos mais difíceis de tirar, né? da diabetes. Então, é porque ele vicia, né? Ele vicia. A pessoa fica dependente do açúcar. Como fica dependente de álcool, de droga, de bebida alcoólica, de açúcar, é a mesma coisa. Ele tem o mesmo poder, né? De vício, né? O açúcar. Tem. E traz uma recompensa imediata, né? Um bem-estar, um prazer, igual a droga, um prazer imediato, mas depois você paga o preço metabólico, né? Sim. Então, é difícil você cortar o açúcar mesmo. Não é fácil. A própria flora intestinal de quem consome muito açúcar é uma flora intestinal alterada, né? Sim. As bactérias que consomem açúcar, elas aumentam no intestino. A população de leveduras aumenta no intestino. Então, você deixa de ter uma flora rica em lactobacilas, bifidobactérias, são as bactérias boas, e passa a construir uma flora doente, tóxica, que vai te dar mais vontade de comer açúcar, vai te dar cansaço, que essas bactérias e leveduras produzem toxinas, álcool, que você vai absorver do intestino, e vai deixar sempre no estado de letargia, um cansaço mental, raciocínio lento, um cérebro confuso, entendeu? Você vê o povo na rua dirigindo, assim, o povo está totalmente, às vezes, não sabe pra onde vai, né? Não dá seta. Você, se for eu que não, né, percebo, eu falo, você deve estar comendo açúcar o dia inteiro pra estar desse jeito, né? Então, a gente vê o dia inteiro as pessoas, às vezes, lentas por causa do açúcar. Sim. Da flora intestinal que está ruim. As pessoas não linkam isso com o açúcar, é difícil, elas não sabem disso. Não sabem. Por exemplo, se tem criança, a criança, quando ela consome muito açúcar, ela fica super agitada, o sono super agitado, e ela quer mais açúcar. Défico de atenção, ansiedade, irritabilidade em criança, com certeza. Além que tem, junto com os corantes, se criança come um açúcar com corante, a balinha com corante artificial, os corantes cancerígenos, então, vai tudo junto. Corante com açúcar faz aquela química cerebral viva. É. Tem uma parte também de conscientização, né? A pessoa colocar mais atenção em si, assim, quando ela consome aquele alimento, o que acontece com o teu corpo, né? As suas reações. Então, isso eu acho importante também as pessoas começarem a prestar mais atenção em si mesmo, né? Sim, e encarar o alimento como aquilo vai fazer parte dela, né? A pessoa, às vezes, ela dissocia o que ela está comendo, engolindo. Ela fala, vou pegar o que é bom ali, vou sentir o gostinho, e ela esqueceu que daqui pra baixo, do pescoço pra baixo, acontece o quê? Aquilo vai fazer parte, as moléculas vão fazer parte das suas próprias moléculas no seu corpo, né? Então, que tipo de célula você está construindo? Comendo batatinha, frita o dia inteiro, refrigerante, não tem célula saudável, né? Sim. Então, a gente tem que ter essa visão de que aquilo vai fazer parte das nossas células, do teu interior. Então, acho que essa mudança de pensamento pode ajudar você a ter essa mais conscientização mesmo. Sim. Você tem que ser um pouco terapeuta, né? Na primeira consulta. Tem. A gente tem que fazer um pouco isso, sim. E eu acho que uma estratégia que eu uso, eu não fico assim, ah, você precisa parar de fazer isso, você precisa parar de fazer aquilo. Você fica insistindo muito no paciente porque tem um efeito contrário. Ele vai falar que não. Então, eu falo assim, ah, o medo que eu jogo, tipo, se vira, entendeu? Porque aí ele vai tentar buscar mais isso, né? Você ficar insistindo, dando bronca numa pessoa adulta, né? Não tem sentido. Ela que está sofrendo as consequências. O interesse é dela. O interesse é teu de fazer isso. Você quer sarar? Você tem que fazer isso. tipo, tá agora com você e fim de papo, entendeu? Eu acho que surte mais efeito isso do que você ficar pentelhando a pessoa, sabe? Falando que não tem penteiro pra ela fazer aquilo. E eu acho que é uma experiência também porque a pessoa quando ela faz uma dieta, por exemplo, se ela fizer 30 dias, né? Ela chega no teu consultório com dores, com sintomas da doença que ela tem aí. Se você muda o hábito dela, pede pra provar ali por 30 dias, a pessoa vai ver no corpo dela muito rápido, né? A pessoa que consome açúcar, se ela ficar 3 dias sem comer açúcar, ela vai sentir uma diferença e só na mente dela já vai clarear, vai ter mais disposição. Se fizer um mês de uma dieta bem feita, vai ter muito benefício. Já dá pra ver bastante benefício. E a pessoa percebe e fica mais motivada a continuar fazendo aquilo, né? Ela percebe que tá dando resultado. Isso é muito legal. Isso é muito bom. Então, doutora, entrando um pouco mais nessa parte, né? De exposição a toxinas, má alimentação, a gente acaba sobrecarregando, né? Tanto o nosso intestino, quanto o nosso fígado, que é... O nosso fígado sobrecarrega, né? Com tantas toxinas, com tanta coisa que a gente é exposto, né? Então, entrando um pouquinho na parte da suplementação, do tratamento, como que o doutor, né? Trata esses órgãos que são tão importantes pro nosso corpo, né? Na verdade, é uma porta de entrada de tudo, dos nossos nutrientes. Então, o que que o doutor utiliza, né? Pra tratar a microbiota, por exemplo, pra fortalecer aí o nosso sistema hepático? Olha, a primeira coisa que eu gosto pra intestino são as fibras. Nós temos várias fibras sobressolúveis, que são fibras de se dissolver fácil na água, você pode acrescentar em bebida, em chá, na comida, sem alterar muito o gosto, até é muito fácil de aceitar. E hoje nós temos fibras muito boas que não dão tantos gases como as fibras antigamente davam, né? Então, não tem esse desconforto que as fibras provocavam antes. E as fibras, elas aumentam a população de bactérias benéficas pro intestino, as bifidobactérias e os lactobacilos. Então, as fibras, pra mim, são muito importantes. Eu gosto muito de usar filoterápicos, extratos de plantas padronizados, né? Tem algumas plantas que têm uma ação boa pra fígado, pra ajudar na depuração hepática. Você pode, você vai fazer chá. Eu prefiro fazer tintura ou cápsula mesmo, manipulada. A gente tem a alcachofra, o alecrim, a sálvia. Alecrim e sálvia são temperos, né? Você pode comprar um supermercado na feira e fazer um chazinho que é ótimo pra digestão e pro fígado. A vozinha já falava isso, né? Então, eu prefiro usar o extrato farmacêutico porque você tem como quantificar o que você quer ali dentro. Você faz um chá, você não tem como controlar a qualidade nem controlar o teor do que você quer ali dentro. Porque você fez de alguma forma empírica o chá, né? Se aquela planta lá foi realmente bem cuidada, foi bem cultivada, se ela tem uma quantidade boa de fitoquímicos, a gente não tem como saber. Então, eu prefiro fazer uma forma de medicamento mesmo farmacêutico manipulado. A gente pode fazer em cápsula ou em tinturas, né? A gente pode usar o boldo também que existe em chá, é uma coisa barata. Também existe em tintura. A tintura é amarga, né? Mas você pode fazer em cápsula. A gente tem o taraxá com oficinalis que é o dente de leão. Também tem pra comprar na rua, é fácil. Então, são todas plantas muito úteis que a gente pode usar pra ajudar o fígado a funcionar melhor. Você vai na farmácia comprar, tem remédios prontos pra isso, que já tem essas plantas, né? Então, a gente pode mandar preparar especificamente com teores melhores e com uma combinação melhor pra favorecer a digestão e o fígado desses pacientes. Eu uso bastante essas plantas aí e as fibras. E eu uso muito a glutamina, que é um aminoácido bastante conhecido das pessoas, né? E a glutamina, ela tem um papel de melhorar a permeabilidade intestinal. Nosso intestino, ele contém várias células, né? Uma de um ladinho e da outra, fazer uma barreira pra que as bactérias e as férias não entrem pra dentro do nosso corpo, né? Então, fica uma linha bem fechadinha de células. Eventualmente, se você tem consumo de álcool, anti-inflamatório, um alimento que te fez mal, alergia, estresse, sucos digestivos insuficientes, você pode ter quebra dessa barreira. Então, você pode fazer buraquinhos, poros, nessa barreira ele começa a entrar pra dentro do nosso corpo pedacinhos pequenos de bactéria, de fezes, de alimentos mal digeridos, toxinas bacterianas, começa a entrar uma carga tóxica pra dentro do nosso corpo. Isso se chama intestino hiperpermeável, é uma síndrome que acontece e a glutamina auxilia você a fechar de novo, a fortalecer e a fechar esses buraquinhos que se formaram, né? Esse intestino poroso que se formou. Então, a glutamina a glutamina com as fibras pra mim é uma dupla inseparável pra poder refazer essa integridade intestinal. Sim, perguntaram aqui, eu tava acompanhando aqui as perguntas, perguntaram bastante sobre a glutamina. Isso, a glutamina é importante. Tem várias perguntas interessantes aqui que no final, eu vou guardar algumas aqui no final e faço pra você tirar a dúvida das pessoas. Então, doutor, gostaria que compartilhasse conosco alguma experiência, uma experiência positiva de um tratamento de uma doença crônica só utilizando essa parte de suplementação, de alimentação. Você tem alguma experiência assim pra compartilhar conosco de um caso, muitos casos. Ai, que bom. Vários, vários. Bom, olha, eu trabalho bastante com paciente oncológico, todo mundo sabe que eu gosto muito, minha formação inicial foi nesse tipo de doença, então eu gosto muito. Então, a gente tem vários pacientes que tiveram, passaram a ter uma resposta muito boa à quimioterapia com a nossa abordagem. E pacientes com doença autoimune. Nós temos, só pra exemplificar pacientes oncológicos recentes que a gente teve, a gente teve um paciente com glioblastoma multiforme, que é um câncer cerebral superagressivo, ele tinha um perfil desse tumor bastante agressivo, um tumor que responde mal à química, o perfil genético desse tumor. Então, era um paciente que tinha um prognóstico de 12 meses de vida no máximo, pelas estatísticas em geral, né? E aí, ele tinha duas lesões grandes no cérebro, uma só foi operada, a segunda não pôde ser operada, e era só pra fazer quimio e rádio, e não tinha como operar mais. Então, ele fez a quimio, fez a rádio, e aí, ele me procurou, porque como não tinha como operar aquela lesão, o médico não deu muita esperança pra ele. Então, nós fizemos uma abordagem complementar, depois que terminou a quimioterapia e a rádio, tratamos bastante ele, até chegou um dia que ele sentiu uma dor de cabeça muito forte, foi no pronto-socorro, o médico fez uma tomografia no pronto-socorro e viu que, olha, teu tumor aumentou, esse que tinha sobrado aumentou, vou ter que operar de urgência. Na hora que ele abriu a cabeça do paciente, na cirurgia, e foi ver o que tinha acontecido, não era um tumor. A tomografia tinha dado uma imagem que dava a entender que era um aumento tumoral, mas na hora que ele foi abrir pra ver a lesão, era apenas um cisco, ele falou assim, não tinha mais tumor ali, o tumor desapareceu, era só uma água, quer dizer, o tumor foi uma água que fez a dor de cabeça dele aparecer, né, mas na hora que ele abriu essa água saiu e o tumor desapareceu. Então, foi um caso recente que a gente teve que mostrou bastante essa eficácia que a gente pode produzir nessa parte. e outra paciente nossa também que estava com uma, está ainda em tratamento com a gente, um câncer de cólon com metástases hepáticas e pulmonares, uma paciente bastante grave. A última cirurgia dela, o médico abriu a barriga dela e fechou porque não tinha mais como operá-la de tanta lesão que tinha e sim, impossível de tratar. Ela tinha um marcador tumoral bastante elevado no sangue, mais de 800, quer dizer, não tinha nenhuma resposta a dois tipos de quimioterapia. Muita fraqueza emagrecida, ela estava totalmente já desenganada, ela veio que na clínica nós começamos a acompanhá-la com essa abordagem de alimentação, suplementos, alimentação específica e ela passou a ter uma resposta assim, mudou completamente a resposta dela. Ela baixou para 200 o marcador tumoral, que era 800 e vinha subindo. Ela consegue pegar a filinha no colo que ela não conseguia antes. Está respirando melhor, quer dizer, você vê como que pequenas coisas podem ajudar nesses casos assim. E tem os pacientes de doença autoimune também. A gente tem já hoje catalogados cinco pacientes com púrpura, que é quando as plaquetas caem na pessoa, do sangue, elas têm sangramentos na boca, sangramentos na pele. A gente tem cinco pacientes já que eu estou guardando para fazer uma publicação mais para frente, quando tiver uma série maior de pacientes, mas cinco pacientes com púrpura refratária, que não tinham mais resposta a corticoide, ou que tinham feito cirurgia do baço, que eram quadros bastante sérios, de risco de sangramentos importantes. E esses cinco pacientes nós conseguimos reverter completamente a púrpura. Hoje eles têm plaquetas normais, normais. Não tem nenhum sinal mais de púrpura. Porque nós tratamos, ao invés de ficar dando corticoide, entendeu? Que bloqueia... Você está tendo também, né? É, o corticoide bloqueia o quadro inflamatório contra a plaqueta. Legal, isso é muito importante. Mas por que você está tendo a reação contra as plaquetas? Então a gente vai tratar o intestino, a dieta, o microbioma, a flora intestinal, os ervas, os extratos farmacêuticos específicos para aquele paciente. A resposta vem, né? Então a gente tem vários pacientes já com esse tipo de melhora. Temos pacientes com artrite reumatóide que melhoram muito. A gente tem várias com Hashimoto. Hashimoto é uma doença que melhora, é muito lenta a melhora do Hashimoto, da anticorpo contra a tiroide. Tem que ter muita paciência, mas os anticorpos caem com o tempo e a inflamação tiroidiana diminui com o tempo. O paciente tem que ter bastante perseverança, mas também pode ser possível. E também tivemos já pacientes com sedose múltipla, com bastante melhora, e artrite de células gigantes. Tinha uma paciente que eu atendi que tinha uma artrite de células gigantes, que é uma doença também autoimune. Ela tinha inflamação nas artérias do corpo inteiro, febre de 40 graus, e sem resposta a corticoide, sem resposta a metoderexato, e ela era mulher de médico, e ela me procurou, Gustavo, não aguento mais esses remédios, não estou resolvendo nada na minha vida, preciso fazer alguma outra coisa. Daí a gente, nossas estratégias deram certo, e hoje não estou mais nenhum remédio, ela curou completamente, a febre dela desapareceu, nunca mais teve nada. Então a gente tem vários pacientes que têm essa resposta, porque a gente tem essa visão de agir mais no todo, e não apenas de dar remédio sintomático. Isso é possível sim. Tá, é muito bacana. Doutora, entrando um pouquinho aí também na parte da suplementação, da dieta, dieta ocidental, a gente sabe que a dieta ocidental é muito pobre no consumo do ômega 3, que é um ácido que eu acho muito importante para o nosso organismo. Eu queria entender como o doutor utiliza essa suplementação na sua prática clínica, e também como que um paciente ele consegue saber que ele tem baixo ômega 3 no seu organismo. Você consegue nos explicar um pouco melhor? Sim. O ômega 3 é um nutriente bastante fácil de você ficar deficiente hoje em dia, porque ele está presente nos peixes de água fria, água profunda, selvagens, de preferência. Então, o consumo disso é muito baixo hoje em dia. A gente come muito peixe de cativeiro, salmão de cativeiro, os peixes estão empobrecidos também nesse tipo de... Os peixes de cativeiro são empobrecidos de ômega 3 porque eles não consomem alimentos normais deles, eles consomem ração. Então, isso é um problema. Então, a deficiência de ômega 3 é muito comum hoje em dia, e a gente consome demais industrializados, frituras, óleos de girassol, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de milho, que não tem ômega 3. Então, fica um desequilíbrio, né? Faltando ômega 3, de fato. Então, o que eu faço na minha prática? É lógico que o paciente deve comer peixe, né? Porque sempre a alimentação é o mais importante. O peixe selvagem nem sempre é acessível para as pessoas, mas a principal fonte é o peixe, o salmão, a truta, a sardinha, o arenque, todos esses peixes selvagens têm ômega 3. Mas nem sempre é possível isso, né? Então, o uso da cápsula, enfim, do charopinho de ômega 3, se for versão líquida para a criança, são opções muito boas que você pode, de novo, você pode quantificar quanto tem ali de ômega 3 na cápsula. Porque mesmo no peixe, você não sabe quanto tem naquele peixe ali, quanto você cozinhou que estragou o ômega 3. Então, quando você dá a cápsula ou a versão líquida do ômega 3, você consegue garantir uma quantidade ali prometida, né? Daquela substância para o paciente. Então, a submetação é uma forma muito segura para você garantir o mínimo para o paciente, né? Então, eu uso frequentemente ômega 3, quase todos os meus pacientes utilizam o ômega 3. Existem várias marcas no mercado e a versão triglicerídica do ômega 3 é a que tem melhor absorção. Sim. Então, eu tenho esse cuidado para escolher o ômega 3 que eu utilizo. Então, geralmente, o ômega 3, ele vem ômega 3 entre parênteses TG, triglicerídio, né? Porque é a forma com que a molécula foi feita. Isso aumenta a absorção desse ômega 3. Porque tem as versões esterificadas do ômega 3 que não são as triglicerídicas que tem uma absorção metade disso daí. Então, o ômega 3 versão TG triglicerídica tem uma absorção melhor. Então, isso é uma coisa importante de qualidade do ômega 3 que eu gosto muito. Outra vantagem do ômega 3... E tem a questão também da pureza, né, doutor? A pureza. É uma coisa que a gente cuida bastante, né? Isso é uma coisa importante. Da concentração, da pureza, dos metais pesados. A não contaminação com metal pesado. Hoje em dia, pelas duplas, pelas técnicas de dupla filtragem que eles têm, né, de ômega 3, limpa bastante, né? Esses olhos são bastante limpos hoje em dia pela indústria. Então, essa é uma vantagem muito grande. Porque quando você consome o peixe, você não sabe se esse peixe está contaminado ou não por mercúrio, por exemplo, né? Muitas vezes eles estão contaminados. Quando você utiliza uma marca de ômega 3 de boa qualidade, você dá ômega 3, limpo, sem essas contaminantes ambientais. Então, isso é uma vantagem grande também da suplementação. Sim. Agora, você perguntou dos sintomas que o paciente pode ter de que ele tem deficiência de ômega 3, né? Sim. Bom, o ômega 3, ele é uma gordura que está muito presente no nosso cérebro. Nosso cérebro é praticamente gordura, fosfolipídio, colesterol. Então, quando você tem carência de ômega 3, o principal órgão que vai ser afetado é o cérebro. Então, tem vários trabalhos que mostram isso. Pacientes com doença bipolar, depressão, esquizofrenia, déficit de atenção, depressão pós-parto, todos eles, se você for dosar no sangue, a ômega 3 está diminuída. Então, os processos cerebrais, cognitivos, de humor, são muito ligados à defesa de ômega 3. Então, a gente tem que desconfiar se esses pacientes têm essas coisas que eu falei. Além disso, nós temos quadros inflamatórios. Como o ômega 3, ele é muito anti-inflamatório, se ele estiver faltando no teu corpo, você vai ter uma propensão maior à inflamação. Então, exames de sangue inflamados, dores no corpo generalizado, dor articular, dor muscular demais. Também pode ser uma pista interessante. Resistência à insulina, obesidade, tudo isso pode estar ligado a uma deficiência de fundo de ômega 3. Sim. A gente tem que pensar. Tem como você dosar no sangue o ômega 3. Para ver se está com uma deficiência laboratorial. Tem como medir. Na membrana do glóbulo vermelho, você pode medir quanto tem de ômega 3 ou ômega 6. Esse exame eu nunca vi no Brasil disponível. Lá fora, nos Estados Unidos, eles têm. É muito legal porque ele traz quanto tem de ômega 3 e ômega 6. É a relação entre eles, a proporção. existe, mas aqui a gente não tem acesso ainda a isso. Nunca vi, pelo menos. Então, eu vejo mais pela clínica do paciente. Essa era uma pergunta que fizeram aqui. Como dosar o ômega 3? Outra que nos perguntaram bastante aqui também, para dores articulares, como seria a indicação de uso, se são doses maiores ou não, e o uso do ômega 3 em criança também. Então, para dor articular, é aquela coisa, tem que ver qual que é a causa da dor articular. Não é só o ômega 3 que provoca, tem outras situações também. Mas, para a prevenção geral, para pessoas em geral sem que não tem nenhum problema, eu costumo dar um grama por dia de ômega 3. Uma cápsula também já é suficiente, não precisa mais que isso para pessoas que estão bem de saúde, só para a prevenção. Quem tem quadros mais inflamatórios, artrite, câncer, asma, doenças de pele, etc, doença autoimune, eu já parto para no mínimo 3 gramas por dia. Já até dei mais que isso por um pequeno espaço de tempo, mas 2 a 3 gramas por dia, pelo menos, para começar um tratamento mais anti-inflamatório para esse tipo de doença. Perguntaram de esclerose também, esclerose múltipla aqui. E para a criança, doutor, como é a indicação? Como você daria a indicação que você estava falando do ômega líquido, né? É, eu gosto muito do ômega líquido. Vocês têm na essência, né, o ômega líquido, né? Temos, temos o DHA e temos o ômega, as duas versões. Isso. E tem as balinhas também, né? Do ômega A ainda não. Ainda não? As gominhas, as gominhas. As gominhas, os gâmes que a gente lançou, vitamina D e vitamina C. Ah, D e vitamina C, tá. Então tem o charopinho do líquido, de ômega 3. Eu já prescrevi várias vezes, então eu uso bastante para crianças, porque a criança come muito mal, geralmente, né? As crianças consumem muita nuggets com macarrão, pão e mais nada e leite com chocolate feio de açúcar, então é uma tragédia. Então eles são muito facilmente, eles são um grupo de risco para a deficiência de ômega 3. Então para eles eu costumo prescrever mesmo uma tampinha, uma dose, 2 ml e meio, pelo menos duas vezes ao dia nas refeições para complementar um pouquinho o que eles não comem, né? Então tem populações de risco mesmo que a gente tem que ficar atento para o ômega 3, né? Gestantes, as lactantes que estão amamentando, as crianças, porque para a criança recém-nascida, para o embrião, para a criança que acabou de nascer e para a criança que está em desenvolvimento, para a criancinha maior, o ômega 3, o EPA e o DHA, principalmente o DHA, né? Do ômega 3. Ele é importante para desenvolvimento do QI da criança, do cérebro, da retina, para a saúde cardíaca, o EPA também. Então, se você tem uma gestação pobre em ômega 3, a mãe pode ter depressão pós-parto, depressão, ansiedade, desce de atenção e a criança nasce também com problemas de QI mais baixo, no cérebro mal formado, né? Muitas vezes, não mal formado, mas aquém do potencial que ele poderia ter. Então, o ômega 3 nessa fase da vida, intraútero, gestação, alimentação é muito importante para a criança crescer saudável, né? É um grupo de risco. Crianças também, como eu falei, idosos que não comem direito, né? Tem um vuzinho que não mastiga, que tem um intendente, só quer comer pão com bolacha e leite. Também é outro grupo de risco para o ômega 3, que a gente tem que ficar atento. E o ômega líquido facilita daí a administração também, né? Para os idosos. Para a criança, para a criança, para idosos, com certeza. Até mesmo por sonda, às vezes o paciente não consegue engolir porque está com uma sonda, pode ser por sonda, muito fácil. É, tem muitas dúvidas do ômega 3. A hora de tomar, se toma com comida ou não toma com comida. Começou a falar de ômega 5. Não é obrigatório. Assim, eu acho que se você consome o ômega 3 por ser uma gordura, se você comer ele com uma outra gordura, ele absorve melhor. Então, na refeição é um horário muito apropriado, né? Porque você vai ter o óleo da comida, você vai ter o azeite, você vai ter a gordura da carne, quer dizer, você vai ter outras gorduras ali presentes que vão ajudar esse ômega 3 a penetrar no teu corpo. Então, a hora boa de se usar é com a alimentação, com as refeições. Porque se eu tomar com o soma vazio com um copo d'água. Água e óleo não se misturam muito bem, né? Então, você comendo com outras gorduras é mais fisiológico. Como se fosse parte da tua alimentação, o teu peixe estivesse naquele pedacinho daquela capsa. Então, vai entrar melhor. Eu acho que assim é uma dica boa com as refeições. Então, doutor, puxando aí também a parte da suplementação, né? O uso de aminoácidos, aí a gente está vendo uma crescente, né? No uso de aminoácidos. E eu gostaria de entender como que o doutor utiliza, né? Os aminoácidos essenciais na sua prática clínica para algum paciente que ele tenha alguma intolerância à proteína do soro do leite, né? Como que o doutor modula e indica esse suplemento assim na sua prática? Eu indico aminoácidos hoje em dia em algumas situações. Primeiro, pacientes que são vegetarianos. não consomem carne animada, vamos dizer assim, né? Então, ficam só nos vegetais. Então, eles têm um risco maior de ter deficiência de aminoácidos, né? Por exemplo, essenciais. Porque tem gente que não come vegetarianos que não come tão perfeitamente bem assim, né? Então, nesses pacientes a gente pode dar aminoácido porque um sachê de aminoácido de 10 gramas equivale a uma boa porção proteica para ele. Então, ele pode usar isso como complemento ao vegetarianismo dele. Não é de animal esses aminoácidos, não vai ter problema para ele. Então, é uma indicação boa. Outra indicação para aminoácidos que eu gosto é para quem treina, né? E é uma forma de você que tem que ter um aporte proteico adequado e que, às vezes, no dia a dia corrido, não consegue parar para fazer um lanche com proteínas. Então, você dissolve aquele pozinho na água e é uma forma prática de você garantir o mínimo de aporte proteico diário para o paciente. para quem são os esportistas. E outra indicação muito boa é para quem tem as alergias alimentares, doenças autoimunes que sempre estão encrenca no intestino com alergia alimentar, alergia a proteínas, né? Proteína do ovo, da carne bovina, do trigo, dos laticínios. Então, esses pacientes das castanhas, das oleaginosas, então, esses pacientes que vão ter que remover um ou mais proteínas da alimentação porque eles não podem consumir aquela proteína porque tem alergia, a gente tem que complementar com aminoácido. Então, ele é uma opção muito boa para quem tem esse intestino mais delicado, hiperpermeável, com digestão mais difícil. Eu gosto bastante porque ele tem uma absorção simples, rápida, e ele supere tudo o que você precisa naquele dia, naquela hora. Então, ele é perfeito para mim. Eu adoro aminoácido. Porque esse mix de aminoácidos, eles são essenciais. Então, na verdade, eles precisam ser adquiridos através da alimentação, Exatamente. Porque o nosso corpo não produz, né? Sim, a gente coloca os aminoácidos apenas que o corpo realmente são vitais para o nosso corpo. A gente não consegue viver sem eles. Porque muitos aminoácidos nós sintetizamos dentro do nosso fígado, do nosso corpo, do nosso músculo. A gente produz lá dentro, então, isso a gente não precisa comer. Mas, os essenciais à vida, se a gente não comer, a gente fica deficiente neles. Então, a gente põe nesse sachezinho esses aminoácidos que a gente já sabe quais são, que são essenciais para você tomar que o resto do corpo se vira. Esse é o básico para você estar vivo, para você ter saúde. Então, é excelente isso. Eu até prefiro usar isso do que o whey, por exemplo, hoje em dia, para você ter ideia. Por ter essa questão da alergia alimentar. Para muitos pacientes, o whey pode ser alérgico. Como você falou, a alergia alimentar ao whey protein é uma indicação para os amiguinhos. aminoácidos. Sim, sim. E também os aminoácidos são a base de formação para os nossos anticorpos, para os músculos, para os neurônios. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam, né? Ah, mas para que eu vou usar isso? Na verdade, o nosso corpo, ele precisa muito desses aminoácidos essenciais para a formação da nossa célula de defesa, enfim. Então, realmente é um produto bem interessante aí para a prática. Isso é uma opção, uma opção a mais que a gente tem para a porte proteica, né? A gente tem as proteínas vegetais, temos o whey protein, que é excelente para várias indicações e o aminoácido para quem precisa, para quem tem necessidade, né? Ana, temos mais perguntas aí. Perguntaram do consumo do whey, o que você falava, qual que é a tua opinião em relação ao consumo de whey protein? Perguntaram aqui, que daí você já está falando dos aminoácidos aí, que em determinadas situações você quer... O whey é uma opção proteica muito boa, tem vários trabalhos que mostram melhora da saciedade, da composição corporal, é um alimento proteico muito bom. Não acho que é para todo mundo, como tudo na vida, nem tudo é para todo mundo, porque tem gente que digere mal a proteína do leite, gerem melhor a proteína da carne, outros gerem melhor a proteína das vegetais, cada pessoa tem uma individualidade bioquímica, então a gente tem que adequar o alimento para aquela pessoa. Então, tem pacientes, por exemplo, que se dão muito bem com o whey, não passam mal, tem ótimos resultados, tem outros que passam mal. Então, aquele paciente que passa mal, a gente não vai usar o whey, quem não passa mal pode usar o whey. Então, tem que ser mais individualizado. A gente tem que ter as opções no mercado, como a gente tem hoje em dia, felizmente, e selecionar aquilo que se adequa a cada um, fazer uma indicação apropriada. Enquanto a gente tiver mais opções e ferramentas, melhor para o paciente. Sim. Então, teve uma pergunta que fizeram, doutora, que eu acho que eu tinha feito uma pergunta sobre isso também, sobre a glutationa. A glutationa. A glutationa. Você fale um pouco, porque a gente estava linkando com o whey, a gente tem na nossa linha o imuno-whey, que tem os precursores da glutationa. eu queria que você falasse se você usa e falasse um pouco sobre a glutationa, que foi uma das perguntas no começo. Eu gosto... Tem tanto os precursores da glutationa como os cofatores e também tem a beta-glucana de leveduras, só para contextualizar. Sim. Então, eu gosto bastante do imuno-whey, dessa questão da glutationa. E, no caso da glutationa, ela é uma... Opa, caiu aqui. Ela é uma substância que tem ação antioxidante para o fígado, a glutationa. Então, é o principal antioxidante hepático. Ela protege o fígado contra danos químicos, ajuda o fígado a desintoxicar, a se depurar. Então, na falta de glutationa, você pode ter questões hepáticas mais sérias. E quando você repõe isso com os precursores através do whey ou dos aminoácidos também, você pode aumentar o teor de glutationa do teu fígado, que vai te proteger mais contra as agressões, contra álcool, contra medicamentos, contra as toxinas intestinais das bactérias. Então, o fígado é um órgão bastante sensível no dia a dia, a várias agressões. Então, a glutationa é um potente protetor do fígado, do sistema nervoso também. Sim. Entrando um pouquinho aí na questão da imunidade, recentemente, eu vi um post do doutor do Instagram falando de substâncias, nutrientes que são importantes para a imunidade. O doutor poderia compartilhar assim conosco o que você considera de mais efetivo em termos de imunidade e como que você costuma conduzir essa questão aí no seu consultório, na sua prática clínica. Bom, para a imunidade, eu gosto de usar bastante a beta-glucana, que você acabou de comentar, que existe no whey de vocês. Ela é uma substância presente na aveia, nos cogumelos, né? Então, só você consumir a aveia e cogumelos, você vai estar consumindo com beta-glucana, já é um imunostimulante interessante. Você pode usar isso através do whey que vocês têm também com beta-glucana, que é imunostimulante, ou fazer cápsulas de beta-glucana que são focadas somente nisso, né? Mais específicas. Então, é um nutriente que tem vários trabalhos mostrando que ela estimula de forma inespecífica a imunidade. Várias células brancas, diferentes, leucócitos, são estimuladas pela beta-glucana. Seja em pacientes oncológicos, pacientes com infecções crônicas, então é uma molécula que é um imunostimulante de amplo espectro, vamos dizer assim, né? Eu gosto bastante. Outra que eu gosto, que eu já falei, são as fibras, que a gente forma indireta, né? Se você tiver uma fibra no intestino pro pé, você vai ter flora intestinal melhor, e essas bactérias intestinais saudáveis são importantes pra você ter imunidade, né? Então, as fibras, já falei. A própria glutamina, repetindo mais uma vez, a glutamina vai auxiliar nessa perimidade intestinal alterada, vai ajudar você a fechar o intestino, importante pra imunidade também. E o aminoácido, que é muito usado pelos glóbulos brancos. Os leucócitos se alimentam de glutamina abundantemente. Tanto que na leucemia, pra você destruir a célula do glóbulo branco doente, a gente usa um quimioterápico chamado asparaginase, que bloqueia aminoácidos, inclusive a glutamina, porque a célula tumoral morra, né? Então, a glutamina é muito usada pro glóbulo branco. Então, se você tiver a glutamina em níveis adequados, você vai ter uma função dos leucócitos que também é mantida, né? Tem a vitamina D, que não é bem uma vitamina, mas é um hormônio que nós produzimos em exposição à radiação ultravioleta, que aí, no caso, é muito mais interessante você tomar sol do que esperar isso de um alimento, né? Não vem tanto assim no alimento, mas no sol que a gente pega, ou em formulações farmacêuticas, né? Da vitamina D, que é importantíssima pra imunidade. Tem vários trabalhos que mostram que níveis baixos de vitamina D aumenta a suscetibilidade a infecções virais, a gripe, resfriado. Então, é uma outra forma de você ter uma melhora inespecífica geral da imunidade, né? A gente tem o zinco, que é importante pra imunidade, pra produzir interferon, né? Então, a gente pode obter isso da linhaça, frutos do mar, ovo, folhas verdes escuras, as castanhas, né? Tem zinco também. Vitamina C, super importante, a clássica, Laranja, as frutas cítricas no geral. Então, esse combo aí de vitaminas e nutrientes eu uso bastante pra imunidade. Sim, sim. A equinácea também, né, doutor? A gente partiu pras plantas, né, temos a equinácea, que você pode usar em chá, em tintura ou também em cápsula, que também tem uma ação imunostimulante. A equinácea é excelente. Tem vários trabalhos mostrando redução de risco de infecção viral por equinácea, usando equinácea. Muito bom. Então, doutor, tem mais aí nove minutinhos de live e... Passa rápido, né? Passa mesmo. Então, doutor, falando um pouco, então, da medicina preventiva, né, porque a gente falou bastante, assim, de doença, doença crônica, o que que o doutor considera importante, né, é um paciente que vai no seu consultório e ele vai buscar uma medicina preventiva, né? Quais são os seus conselhos? Como que o doutor conduz isso na sua prática clínica, né? Através de, lógico, bons hábitos, redução de carga tóxica. Poderia resumir um pouco pra gente como que você vê, assim, a medicina... O básico, né, pra... Pra pessoa buscar mais saúde. Atividade física, com certeza, é muito importante pra mente, pro corpo, né, pra imunidade. Controle de estresse. As pessoas, elas, hoje em dia, têm uma dificuldade, né, de lidar com situações de problema, ansiedade. Existe uma certa agressividade, né, nas pessoas em que uma e outra. Então, gira um ambiente de estresse de geral. Então, meditação, acho muito importante. o jikun, que é aquela dança chinesa, né, que você tem respiração, japonesa também, pra você melhorar o nível de estresse. Você tem técnicas de liberação emocional, terapia. Então, a gente tem que buscar alguma forma de você buscar o que você gosta pra manter o nível de estresse mais controlado. Massagem, você ter contato com o verde, uma coisa barata, você andar descalço, andar perto das águas, no jardim. Só isso já te traz, às vezes, só de você expor a frequência da luz verde, que acontece nas plantas, né, a luz verde tá ali, você já tem nível de estresse mais diminuído, você tem nível de estresse diminui, só de ter contato com o verde, porque é uma informação ancestral nossa, né, você vê o verde. A gente veio do mato, né, então hoje a gente vive numa floresta de selva, de uma selva de pedras, né, a gente não tem contato com o verde mais. Só de você ter contato com o verde, você melhora o nível de estresse. Outra coisa importante é você ter visão do horizonte, visão muito estreita dentro de casa, parede, escritório, você não tem a visão horizontal longínqua, isso aumenta o estresse. Então, você tá num ambiente aberto, mais uma vez, natureza, você tem uma amplidão de visão à distância, especialmente do verde, você baixa o nível de estresse cerebral. Então, isso é uma questão de saúde mental, né, atividade física, saúde mental, alimentação, que é o terceiro item importante, que eu acho que, a principal coisa da alimentação, o primeiro item é ver o que que te faz mal. Eu falo pro paciente, você come de tudo? Tem alguma restrição alimentar? Não, eu como de tudo, adoro tudo. Pronto, já tem um problema ali, porque é impossível, eu não conheço nenhuma pessoa que consegue comer de tudo e não passar mal, pode não saber que tá fazendo mal. Mas tem, a gente sempre tem algum alimento que a gente não digere muito bem, a gente não sabe muito bem qual é. Então, existem testes pra você fazer pra detectar isso daí. Então, detectar qual que é teu alimento problema, teu calcanhar de Aquiles, né? Tendi um paciente hoje com caspa crônica, que voltou no retorno e falou assim, então, voltei hoje pra te dizer que eu não tenho mais caspa. Minha caspa, depois de 20 anos, minha caspa sumiu. Por quê? Tiramos o alimento alergênico dele, principal. A caspa tem muita relação com alergia alimentar. Então, o paciente não sabe disso. Ele acha que é fungo, que é falta de shampoo, não sei o quê. O corpo não conhece shampoo. Então, detectar qual que é o alimento ruim pra aquela pessoa. Primeiro ponto pra saúde. O alimento ruim faz permeabilidade intestinal alterada, destrói teu colágeno, faz barriga aumentar, gases, refluxo, caspa, vários problemas de pele. Então, detectar o alimento ruim é o primeiro ponto pra saúde. Depois, você vai organizar naqueles que você pode consumir o melhor perfil de carboidratos, de proteínas, de micronutrientes. Isso aí é muito individualizado. Mas a dieta, basicamente, eu penso dessa forma. Tirar o que é ruim e colocar o que é bom, o que é necessário pra ela. E em relação à carga tóxica, que é importante a gente lembrar pros pacientes, é evitar se contaminar no meio externo. É impossível não se contaminar. A gente vive num ambiente poluído. Aqui em São Paulo, então, só você está vivo e você está se contaminando por estar presente no ambiente, né? Mas a gente pode ter medidas simples no dia a dia pra minimizar essa exposição tóxica, né? Evitar usar muito perfume, creminho com muito cheiro. As mulheres adoram, né? Esses creminhos com muito perfume, muita cor. Isso tudo é química que você está entrando no teu corpo. Então, evitar consumir água em garrafa plástica, água mineral plástica, né? Prefiro garrafas de vidro. Ou o que eu faço muitas vezes, eu pego um frasco em casa que eu tenho de metal, coloco a minha água de casa ali e levo comigo pra treinar pra onde eu for, entendeu? Eu garanto uma água de qualidade boa e não ficar comprando nada. Na verdade, são pequenas coisas que podem ser feitas, né, doutor? Assim, tomar uma água no plástico de vez em quando não vai ter problema, mas você consumir aquilo o tempo todo, 30 anos da sua vida, você vai engolindo partículas de plástico junto. Está mais que já conhecido isso, né? Que é um tóxico ambiental o plástico, né? O bisfianol e os fitalatos, né? Que são cancerígenos, inclusive, e são perturbadores dos nossos hormônios, são disruptores endóprimos. Então, evitar água com plástico, isso é uma coisa básica pras pessoas fazerem em casa já, evitar muita maquiagem, as mulheres. Lógico, nós temos linhas de cosmético hoje que estão indo pra esse lado mais orgânico, menos tóxico, isso é uma opção muito boa também, né? A maquiagem, os cosméticos green, né? como a gente fala, né? Sim, sim. Essa linha mais natural. Na Essente, a gente tem essa preocupação já, né? Os nossos cosméticos, todos que a gente manipula, a gente se preocupa Eles não têm essas químicas, né? É, também tem a questão do desodorante com alumínio, né, doutor, que grande parte aí da população também utiliza. Sim, com certeza. Eu acho que essas dicas básicas são, em geral, para todo mundo seguir, né? Eu acho que são importantes para ter saúde. É isso. Doutora, eu quero te agradecer muito, foi muito legal, a gente teve muitos elogios. Adorei também. Tem vários fãs teus aqui assistindo, falando, foi incrível, que te adora, pacientes seus também. Tem pacientes meus aí? Quem será? Olha, tem pessoas aqui falando que você é o máximo, que é o melhor médico, eu também concordo. Obrigado, meninas. Muito legal, muito bacana, eu acho que essas dicas aí, essas dicas são muito válidas, assim, um pouquinho de, se mudar só um pouquinho, assim, né? O começo ali, você já vai começar a ver algumas mudanças e vai se animar para ter uma vida mais saudável. Com certeza, muito importante. Ah, doutor, muito, 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 obrigada. Obrigado, Clarissa, obrigado, Ana. Teu conhecimento aí, acho que vai, né, vai fazer diferença aí na vida das pessoas, obrigada por compartilhar tudo isso conosco, obrigada pelo carinho. Eu vou deixar gravado, então, vai estar gravado, vai estar no nosso IGTV, então, quem está assistindo aí, se quiser indicar para alguém, vai estar ali salvo, todo mundo vai poder continuar vendo. Tá bom? Doutor, um beijo grande, boa noite. Obrigada, obrigada por quem está presente aí. Tchau. Tchau, tchau.